Tenho sede Enquanto as águas afundei, minha sede não cessou Como no deserto, sede eu senti Em miragens, eu me perdi Nas águas mais profundas eu te encontrei Nas águas mais profundas eu te encontrei Não dá pra controlar a sede que há em mim Não dá pra evitar sentir tua força agir Não dá pra resistir, amor tão forte assim Tenho sede Não dá pra controlar a sede que há em mim Não dá pra evitar sentir tua força agir Não dá pra resistir, amor tão forte assim Tenho sede Sede do teu amor 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 Oh, 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 oh Vem sobre mim Mata minha sede Tenho sede Tenho sede Do teu amor Do teu amor Vem sobre mim Mata minha sede Mata minha sede Não dá pra controlar a sede que há em mim Não dá pra evitar sentir tua força agir Não dá pra resistir Amor tão forte assim tenho sede Não dá pra controlar a sede que há em mim Não dá pra evitar sentir tua força agir Não dá pra resistir Amor tão forte assim tenho sede Sede do teu amor 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 E agora todo mundo junto Fala alegria Sede do teu amor Sede do teu amor